Música Embora os preços pagos ao produtor de leite tenham tido altas contínuas, como foi agora no mês de setembro, segundo o CPEA, o fato é que a rentabilidade do pecuarista está comprometida pelo aumento dos custos de produção. Em média, o poder de compra do pecuarista de leite no Brasil caiu 43% do ano passado para cá. Quem diz isso é a Natália Grigol, analista do CPEA, em entrevista ao nosso companheiro Walter Pulga Jr., que você vê agora. Os custos de produção de leite, como se sabe, têm sido elevados, a oferta de leite continua limitada, os últimos relatórios do CPEA apontavam isso. Eu tenho aqui comigo o analista do mercado de leite, Natália Grigol, do CPEA, que vai sinalizar agora o que esperar nos próximos relatórios daqui para frente. Natália, obrigada por ter aceito o convite. Vou direto à pergunta. Os custos de produção para a pecuária de leite continuam em alta em setembro? Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Pulga, pelo convite. É, infelizmente, a gente não vê aí um cenário que se desenhe com a possibilidade de diminuir alguns custos muito importantes para a atividade leiteira, né? De um lado, a gente tem essa situação de aumento de energia elétrica, preço de combustíveis, são insumos importantes para a atividade leiteira, e um cenário também de que os insumos importantes, como os grãos, né? Na questão das rações, eles devem continuar valorizados nos próximos meses. Fora isso, Pulga, a gente tem observado também valorização em toda a categoria de adubos e fertilizantes, devido ao aumento da procura, né? Por esses insumos para a próxima safra, então a produção de volumoso para o próximo ano também deve ficar mais cara para o pecuarista, e aí por conta também dessas dificuldades, né? Com a manutenção do manejo nutricional, com a questão das diversidades, as diversidades climáticas, a gente também tem observado um aumento nos custos dos suplementos minerais. São todos insumos que também têm uma interferência da questão cambial, então à medida em que o dólar se encarece frente ao real, são insumos também que tendem a ficar mais caros para o produtor, grande parte deles são importados, então no curtíssimo prazo a gente não vê uma situação aí de diminuição no preço desses insumos. Bom, se o custo de produção continua subindo, a pergunta é, as margens dos pecuaristas de leite estão menores? Porque de outro lado o mercado interno está muito enfraquecido, não? Exatamente, a gente tem essa percepção de uma diminuição de margens, basta a gente comparar que o custo de produção no acumulado do ano, ele cresce mais do que o preço ao produtor, então a pesquisa do CPE mostra que o custo operacional efetivo da atividade, que é o desembolso corrente com a atividade, ele tem uma alta acumulada de 14% de janeiro até agosto desse ano, e se a gente pensar aí no quanto que o preço valorizou no campo, apesar de estar aí em patamares super elevados, batendo recordes de série histórica, a elevação do preço desde janeiro é uma alta acumulada de 5% só, então a gente olha o preço do produtor aí ultrapassando valores elevados, a gente está aí com uma expectativa de que o fechamento desse mês, do preço que ele recebeu em agosto, pago em setembro, ultrapasse aí os R$ 2,36 o litro, mesmo a gente está falando de preços em média 28% acima do mesmo período do ano passado, a gente não pode falar em rentabilidade da mesma forma, porque o preço no campo ele tem avançado por conta do aumento do custo de produção, isso fica muito nítido, Puga, quando a gente compara, por exemplo, o poder de compra do pecuarista leiteiro frente a um dos principais insumos da atividade que é o milho, então se a gente pega o preço que ele recebe médio e compara com o preço médio que ele paga por uma saca de 60 quilos de milho, a gente faz um cálculo que a gente chama de relação de troca, a gente observa que essa relação de troca, ela esteve desfavorável para o produtor durante todo o ano de 2021, comparando só esse último trimestre, a gente falando aí desse último trimestre, na média seriam precisos quase 41 litros de leite para o produtor adquirir uma saca de milho de 60 quilos, se a gente compara o mesmo período do ano passado, o terceiro trimestre de 2020, eram precisos 28 litros, então você vê aí que a gente teve uma perda no poder de compra do pecuarista da ordem de 43%, é uma redução importante e a gente observa que é um efeito de perda de poder de compra para um insumo que está relacionado a um investimento de curtíssimo prazo, que é a questão da alimentação, então se o produtor já tem dificuldade de manter a compra de um insumo, que é um insumo de curto prazo, que afeta a produção em curtíssimo prazo, qual é o estímulo que ele tem para fazer investimentos de longo prazo e assegurar que a atividade possa ir crescendo, então nesse contexto o investimento ele fica muito complicado, né, a gente tem observado um comportamento muito mais de precaução desses produtores, muitos abandonando a atividade, outros tentando diversificar, né, e se inserir com maior força no mercado de corte, aproveitando os preços mais atrativos desses mercados, né, mas é muito complicado porque a gente observa que esses desinvestimentos, né, eles resultam numa perda de longo prazo na produtividade e no potencial de recuperação da produção leiteira, então não é que a produção ela não cresce, os nossos dados, né, do índice de captação leiteira do CPEA, ele mostra, por exemplo, que a gente teve sim um crescimento na captação em agosto. Eu agradeço mais uma vez a entrevista de Natália Grigol, Walter Puga Jr. de São Paulo.